Posso levar mesmo? Pode levar, moço. Duda Lina, 150 reais essa camisa. Pode levar. Vão dizer que eu roubei. Que eu empano quente. Você tá pedindo pra passar. Não, sem culpa, sem culpa. Pode levar, pode levar. Tá. Mas tá difícil. Quer que eu sube aí pra facilitar? Pode tirar, tira, tira ela. Sobe aqui, isso. Pode levar, eu odeio roupa. Você é muito criticada, hein. Eu vou ser muito criticada. Meu mijo fica molhando, fica cheirando a mijo. Olha, manga comprida em cachorro. Pode levar, leva, leva, leva. Isso, bracinho. Sem culpa, sem culpa. Tem câmera aqui, né? Pode deixar, vou jogar fora sim. Ai, graças a Deus. Já me perdi? Tentando homem com... Oi, moço, família de Janus. Boa tarde. Horas depois. Ah, você é bonitinho, parece uma calicão. Oi, doutor. Tia trouxe camisa pra você. Vai botar assim. Não, 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 não. Caralho, frio. Porra. Não, cara, não. Toda vez que é quem que rouba, vai botar assim. Caralho, tio, odeio roupa. Eu vou dar? Não tem negócio de odiar não. Bota. Eu vou dar essa roupa, ainda rosa. Eu odeio rosa. Dá a outra pata. Caralho, não quero botar não. Ingrata. Sai, sai, sai. Ai, 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 minha pata, minha pata. Palhaça. Ai, 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 ai. Para com isso. Puta que mario. Porra, um pano quente do catinete. Eu não quero não. É julho. Estamos em julho. Para com esse fogo no cu. Tampa essa bunda, é indecente. Minha bunda, meu, minha rabetona. Porra. Daqui a pouco o Fred vai passar aqui e não vai ver meu rabo. Tu tá castrada, palhaça. Ai, tira, por favor. Aproveita a camisa. Não, cara, não consigo tirar a mão de mim. Eu vou botar um não aqui, vai ser difícil de tirar. Se eu ver, eu vou chamar a polícia. Ainda tá ajeitando, não ajeita. Eu não quero camisa, não. Não quero, não quero. Se alguém me levar sua camisa, eu vou chamar a polícia. Eu vou botar no Facebook. Vai, 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 vai. Se concordem.